Oh, 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 oh Oh, 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 oh Teve que me perder pra entender Que fez besteira, tudo bem se quis assim Agora vê se dá um tempo, não se aproxime Fique bem longe de mim Me teve em suas mãos, não deu valor E agora que estou bem, faça um favor Fique longe de desaparecer Adiós, bye, bye, muchacho Estou bem, não te quero mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não posso mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não te quero mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não posso mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh O tempo tá passando e eu aqui estou curtindo a vida de segunda a sexta-feira Enquanto você tá aí chorando eu tô aqui dando bobeira Me teve em suas mãos, não deu valor E agora que estou bem, faça um favor Fique longe de desaparecer Adiós, bye, bye, muchacho Estou bem, não te quero mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não posso mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não te quero mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não te quero mais Bye, bye, muchacho Estou bem, não posso mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh